Já estamos em Buenos Aires. Essas rosinhas aqui são legais, né? Pedestre, bike e carro, só que a preferência é do ciclista. Legal, né? Já que a rua é estreita, passa. Só que eu acho que eles não gostam muito de passar aqui. Deve ser meio cheio de gente em ciclistas, os caras devem evitar, né? Olha só, estamos aí no centro de Buenos Aires, apresenta para nós o que está em sua volta. Por favor, esse daqui, esse aqui, que é o centro cultural, Kirchner. Como é que é? Acho que estava meio longe. Kirchner, é o centro cultural Kirchner, que é da Cristina Kirchner? É o equivalente ao Instituto Lula do Brasil. E esse daqui, eu não sei o que que é, esse mar de gente aqui. Ele tem alguma cara de sofrido, deve ser alguma coisa aqui. É, aqui na imagem está meio escuro. E a gente está contra a luz, não sei se está dando para ver bem. Vamos passar do lado deles aqui. O que está escrito aqui, será? Olha a fila para pegar, amor. É, aqui na imagem está aqui. É o centro de La Plata, em 12 de julho de 19... 1780. Olha... É uma mulher, agora que me dei conta. Ah, olha só. É, eu estava lendo a história. Legal, estátua? Casa rosada. Moradida. E... Não sei, parece que tinha uma movimentação ali, né? Sim. Tinha gente importante chegando. A galera do Batuque já está aí para fazer o seu protesto. E assim vai, né? Presente repetindo os erros do passado. Bastante... Cartados, né? Pendurados. Sim. O pessoal apoiando a vice-presidente, a Cristina. Inocentada de 39 dos 40 processos contra ela. Hum... Dá bom, né? Super inocente ela. E as pessoas ainda acreditam, né? Bom... Deu no que deu, né? Tá aí. Agora estamos em Puerto Madero. Puerto Madero. Em busca de uma comidinha. Essa ponte aí que é... Cartão turístico aí. Cartão postal tá... Tá em reforma. 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 Um monte de coisa por virada não, coitado. É, o pessoal tá colocando... Colocando cadeado aí na... Na ponte aí, mas... Pelo jeito não tem muito argentino apaixonado não, né? Tem bastante espaço ainda, né? É. Enfim, bem bonito. Porque não bota nada, não bota nada. É, né? Deve ser alguma coisa, algum significado deve ter. Mas... Bem bonito essa... Esse local aqui. Encerrando por hoje, pra quem gosta de tomar uma cerveja, a cerveja de garrafa aqui na Argentina, ela é muito, muito barata. Tipo... Um real. Tá hoje. Tá metade do preço da lata, tá? Então ela vale bem mais em conta, mas também é mais difícil de achar nos mercados. Não tem tanto. Especialmente gelado. Outra coisa é que... Ela não abre fácil igual as Longnex do Brasil, tá? Precisa de abridor. Então fica a dica aí, né pessoal? Tchau. 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 E a voz do meu, a voz do aeroporto, né? Branco da Silva, Larissa. Meu Deus. Larissa, nem deve ser eu, né? E tipo, tava no horário do voo. Não tava ainda pra... A gente não tava ainda atrasado, a gente não tava atrasada... Pra embarcar, nada? A gente tava tudo certo. Primeira coisa que eu pensei, foi que tinha trocado portão e a gente não tinha... É... Isso também. Aí eu fui ver, não tava tudo certo, aí eu já pensei que era tipo o que a gente tava fazendo na bolsa de mão, né? as coisas que a gente tá fazendo da Argentina. Tá, primeiro explica, né? Que a gente tá trazendo litros de vinho. E aí a senhora vai falar com a moça e ela... Não, não, não. Eu perguntei pra ti e vim assim, tá, mas tu ouviu mesmo o meu nome? Aí ele falou, não, eu ouvi, eu ouvi. Branco da Silva, Larissa, bagagem de mano, bagagem de mano. Aí fui lá falar com a moça, não, era só porque como a gente fez o check-in online, a gente tinha que apresentar as vacinas ali no aeroporto pra poder ingressar no Brasil. Então, tipo, eles nem falaram bagagem de mano e eu já tinha ouvido bagagem de mano achando que a gente tava... Tá bem no fim, a galera, meu, tá vindo. O pessoal aí, nossa, trazendo um monte de coisas. Uma coisa, assim, ó. Totalmente de, assim, acho que até fora, né, daquilo que é permitido. Eles disseram. O pessoal do avião também nem olhou. Só quando tá a Discovery gravando. É, só quando fazem o programa da Discovery lá, porque, meu, enfim, todo mundo passou com... Nem olhou o nosso passaporte, tipo, pra entrar, né? É, passou todo mundo. E estamos aqui já aguardando o voo para navegantes. Quase finalizando. Partiu casa. Valeu. Missão concluída. Missão concluída. É isso, que é aquela coisa que foi muito bom. Foi tudo tudo. Fechou, valeu. Valeu.